Sebastião Sebastião Diante de tua imagem Tão castigada e tão bela Penso na tua cidade Peço que olhes por ela Cada parte do teu corpo Cada flecha envenenada Fechada por pura inveja É um pedaço de bairro É uma praça do rio Enchendo de horror quem passa Oh cidade Oh menino Que me ardem de paixão Eu prefiro que essas flechas Saltem pra minha canção Livrem da dor meus amados Oh cidade Oh menino Que me ardem de paixão Eu prefiro que essas flechas Saltem pra minha canção Livrem da dor meus amados Que na cidade tranquila Sarada cada ferida Tudo se transforme em vida Canteiro cheiro de flores Pra que só chorem querido Tu e a cidade de amores Sebastião Sebastião Diante de tua imagem Tão castigada e tão bela Peço na tua cidade Peço que olhes por ela Sebastião 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 Diante de tua imagem Tão castigada e tão bela Peço na tua cidade Peço que olhes por ela Cada parte do teu corpo Cada flecha envenenada Flecha da purpura inveja É um pedaço de bairro É uma praça do rio Enchendo de horror quem passa Oh, cidade Oh, menino Que me ardem de paixão Eu prefiro que essas flechas Saltem pra minha canção Livrem da dor meus amados Oh, cidade Oh, menino Que me ardem de paixão Eu prefiro que essas flechas Saltem pra minha canção Livrem da dor meus amados E na cidade tranquila Sarada cada ferida Tudo se transforme em vida Canteiro cheio de flores Pra que só chorem querido Tu e a cidade de amores Sebastião Sebastião Diante de tua imagem Tão castigada e tão bela Penso na tua cidade Peço que olhes por ela Sebastião 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 Diante de tua imagem Tão castigada e tão bela Peço na tua cidade Peço que olhes por ela Amém